Execução em Marília, esse domingo, um rapaz de 22 anos foi sapecado com sei lá quantos estanhos, quem tá a pá, Fernando Garcia vem pra nos trazer, 22 anos de idade, quantos casos como esse, né Fernando, justiçamentos, ah é dívida de droga, ah eles estão se matando, filho de alguém, né, sempre que trazemos uma notícia como essa pra você, considere, né, que tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, tá, pagou pelos próprios erros, mas nós estamos permitindo que nossos jovens cada vez mais encontrem esse caminho errado, né meu velho? Exatamente, viu Rodrigo, com certeza, né, deixa toda uma família pra trás, né, a tristeza, já estamos vivendo um momento extremamente difícil, tristeza pra família e muitas vezes, apesar de jovem, já tem filhos, como é que cresce essa criança, é um crime que aconteceu ontem, né, neste domingo, por volta das 3 horas da tarde, no distrito de Lácio, ali na Avenida Brasil, ali na, perto da linha do trem, Rodrigo, um local bem conhecido, este jovem, ele foi abordado por alguém que estava num carro preto, um carro de cor escura e essa pessoa desceu e já foi efetuando os disparos, agora, como os disparos acertaram, mostra realmente, mostram realmente que foi uma execução, disparos que acertaram no braço, o que mostra que a vítima muito provavelmente tentou se defender, disparos que acertaram o tórax desta vítima e também as costas, o que pode indicar realmente que depois que essa vítima caiu ao solo, ela ainda foi alvejada novamente com disparos. Testemunhas dizem que essa pessoa que estava num carro preto acabou fugindo pela SCP-294 em alta velocidade, fica perto ali, não dá 500 metros de onde aconteceu para SCP-294, o que com certeza facilitou a fuga do autor deste homicídio. Anderson da Silva Pereira, 22 anos de idade, ajudante de pedreiro, executado a sangue frio no distrito de Lácio, no último final de semana. Mãe nenhuma carrega nove meses no bucho, depois uns três anos, se for uns formiado, que nem eu, amei quatro anos na porunga da dona Ada, rapaz. Mãe nenhuma. Faz tudo isso, luta, né, briga, enfrenta o mundo. Não falava há pouco que até a essência feminina, né, a porca, meu amigo, se ela tiver com o piau no pé, tenta chegar perto para você ver, né.